E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o David, trazendo pro canal mais um vídeo E hoje galera, hoje eu vou fazer umas compras aqui no Free Fire aqui Se você já viu toda a ideia, já deixa aquele like, inscrevendo no canal, ativando o sininho das notificações e compartilhar com seus amigos Então vamos lá, pro vídeo! Pronto galera, já voltei Já tô com esse personagem aqui, que é velho, é do começo Então vamos lá, vou pra cima Filha da puta Ai para, tô fazendo vídeo Aqui, aí você vem aqui e vou selecionar ele Foda-se Selecionar Selecionei Tá pronto, eu vou aqui, logo Personagem Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? Eu queria comprar ele, mas É 399 diamantes Eu não tenho esse dinheiro todo, isso aqui eu queria comprar ela Mas só quando eu tiver comprado, eu já tô comprado E esse Esse Selecionei Selecionei Acertado É aqui ó É... Paname? Cara, eu sou um merda, meu irmão Eita, sei lá, sai daí, hein Sou foda Itens Esse aqui é de 10 diamantes Tenho que recarregar Tem um dinheiro Esse aqui É muito barato 25 Olha 25 Sabia Isso aqui é muito Tem um Aqui Aí tem esse aqui De caixa de 200 Vamos comprar Quanto? Vamos comprar caixa Item bronze Vamos comprar Essa aqui Sou foda Então a camisa Vamos comprar Ae Nossa Agora Vai ser de 600 Beleza Comprei isso aí Só tem 5 diamantes Você parece burro 5 Vou fazer 5 moeras Então vamos lá Primeiro que eu ganhei foi Essa aqui ganhei lá na loja Eu gostei Eu gostei Ae calça Tem essa aqui Tem essa calça aqui Que eu gostei muito dela Sapato Tem um Isso aqui Tem esse 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 O que eu vou escolher Vai ser O que não é impossível O que eu vou É isso aí mesmo Então é isso aí galera Se você gostou Já deixa o like Se inscrevendo no canal Ativando o sininho As notificações E compartilhar com seus amigos Falou É nóis Agora Fica com o próximo vídeo Falou Fui Fica com o próximo vídeo